O DJ Antipático tem a parceria de King Dog, JG Imports, Rian Cortes, My Baby Club, Hamburgueria Naipichuiz, Ponte do Whisky, Rinomaru Sushi O Peixão da Amazônia No escurinho, produção Atenção, 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 preste muita atenção A partir de agora, você vai viver momentos inesquecíveis com o DJ que vem conquistando seu espaço Sem passar por cima de ninguém Antipático E ele já está aqui Diante de todos vocês Diante de todos vocês Diante de todos vocês Esse é o DJ Falcivilho O Antipático O Antipático Solta a voz e toca só as melhores Eita, Hack de Favela, chegamos! Não importa o que eu estou fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor O Pescador DJ Falcivilho Bora começar o seu negócio lindas! Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas raças só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce, pede MD, indecisa sei que quer sensação E a gente vai começando a ser hoje aqui da Guarulhos Líderes Manda um abraço bem especial pra equipe e os amigos Daquinha do Benção Lovazô O que tem pra você escolher, nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre tique como deve ser, o whisky algumas putas nas te ensina a viver Começando namora! Tô bem assim comigo! Eu queria mudar Eu queria mudar Eu quando me sinto ser assim Fazer a correria, buscar na via atrás de mim Aprendi ser esperto, aprendi a minha defeita Rapaz, o choque tá brabo aqui em cima Fortíssimo Anderson, um abraço pra você, irmão! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Eu quando me sinto ser assim, eu queria fazer a correria, buscar na via atrás de mim Pulei o muro da escola pra correria Alô equipe de segurança, chega junto aí na piscina por gentileza, viu? Fica uma urgência aí E brincadeira de bandido Espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atrás dos inimigos, mais folgado da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado Odiado, escola, classe, eu centro de ensinar meu chumbim Da meu brinquedo, de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar de tanto escutar o nome Por ele eu atendo, 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 atendo Vai começar o rock! E a mãozinha vai lá em cima assim, ó Quem tá solteira, quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Deixa tudo vermelhinho aí, produção Pra ter seu amor, eu vou arriscar E o que, bebê? Solta a voz E buscar, quero ter de novo teus beijos Me aperto o desejo, sei que você Grande Marcia Doming Cláus, da 150 Quem não sabe Tem voz lá de São Domingos do Gabi Tá aqui no Benchon na Amazônia Valeu pela vida, irmão Tá conversando, Benchon Tá dando choque aqui Diz aí Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fora da Dazinha Com duas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Ué, e tu vai soltar a voz assim, ó Quem sabe canta Pra... Diz E Será que quer? Mas quando toque essa aqui O coração da gueta Todo mundo falou Vai Que o nosso amor Solta a voz aí Tomate Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu quero ver vocês cantando assim com o vinho Vai Tá lindo Só vocês, Benchon E agora? Calando a boca do mundo Parceiro também Gringo também Já chamando ideia Contido com a gente Bora, Gringo Te conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Canta aí, mano O que? Dá pra ser feliz com o vinho Tá lindo demais Felizmente somente Amém o cafajé O grande parceiro também Gringo das vinhos Já dane deu Um abraço pra você do Antipático Quem sabe e canta Tchau lindo demais Bebê Mas Você pisou no meu sentimento Eu tenho fé Tá matado Chumou Chumou Tá matado Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais E agora, bebê? Quem perde é quem traz O coração, minha filha Tá com saudade de mim E agora? Anda chorando por a Isso, Aguas E eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Eu quero ver tu soltando a voz Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Quem sabe e canta Eu estou aí Tá lindo demais, bebê E o quê? Eu estou aí Tô nessa garra Mas o coração tá como Eu me apaixonei Eu me apaixonei Bora, tio Coutinho Tiro é Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Tá dando choque aqui, filho Não, não, não Um abraço, meu Um abraço, a minha Giovana E o Geraldo O Cid Tá junto Hoje bateu forte Bora, Sabrina Você Não pegue em mim, filho Por favor As lembranças do nosso amor Parceiro Também com o Chico do Garcente Da Boveria Pente Vindo Dora Tchau, valeu Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você E agora, bebê Você acabou de me perder Rebeta Lincei Até ontem Só queria beijar na boca E o que, bebê? Bebedeira Eita, tio Cloutinho Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de minha paz O Marron e o Tavares Também do Portal da Hora Valeu Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi no teu olhar E eu Não toque em mim que tá muito Magulho tá doido E a minha vida E agora O dor da noite Você me perdeu Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi E o que? Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Vai, puta Fruto da Terra É, cê tá, mata Malancu Não amore Amores que mata Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam E toma, toma Banda Banda Quero mais Um abraço bem Para o Sul Para os meus amigos Tá aqui no Peixão do Abazô E toma, toma Amigo, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escolhendo o rosto Sai como um louco E o que? Comentam que você Não dorme mais direito Que tudo é por causa Daquela sujeita E só tem uma amiga Que está Mas aí, tu vai cantar Se não tá matando Você é lindo Não amores Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Um abraço bem para o Matheus E a Rayane A Delba E o Elson Tá todo mundo aqui no Aquário Trama Tá Amores que dóem Amores que amagam E caqueado Caqueado Deixa de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda fantasia Que tem muito mais Porque todo mundo Tá louco, louco, louco Chega de chorar Pega essa cabeça E deixa isso pra lá Manda pra lá Bora o Caqueado Só quem tá solteiro Joga a mão Gira pra cima Bate na palminha Bate na palminha Uh, eu tô solteiro Uh, eu sou sincero Pra começar Tá batalhada Três, dois, um Vai Lá vai fogo Fogo É na onda do biribau É na onda do biribau Parceiro pavilhão também Ela vai no Ela chega a piscar com seu pau E agora Ela vem mamando sem pau Quem tá tocando DJ Posse Filho Tá tocando na pressão Ela vem me dando um sentadão Só que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Parceiro Rony, baixa o do Belão DJ Um abraço pro Mocê E acelera O pão de uísque Balinha do amor 100 gramas de rage O pavilhão nove também curtindo com a gente Futebol, chope, dólar Salva a lei Acelera aí, acelera aí, acelera aí E acelera E acelera Três, dois, um Pra cima, tchau, tchau Canta, vai E eu Deixa na batida Deixa na batida Volta pra cantar Volta pra cantar Batidão, 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 batidão Não abra sua boca pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo Que faz com as outras Eu não sou tão boba Cale a sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver que Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Mas aí tu vai falar Cê patuais agora Se tanto fuma, maconha Eu vou falar pra você Três, dois, um Se você for da porra Toda eu vou tacar Toda você Bota pra cima Tchau, tchau, tchau Mano, mozinho, despecinho E grita Oh, ei Oh, ei Tchau, 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 tchau E o quê? Quem sabe solta a voz Falando grego não sou Cabou, cabou O pior não sou Você vacilou Vai colher tudo Eita, tá matado Banda Delícia de mim Delícia de mim Nem o sol E as estrelas E as estrelas Virão como o seu olhar Equipe CBZ E as estrelas também dá As validas Tá curtindo com a gente Um abraço pra você Que lindo Parceria Isaac também Isaac Vega Lá do Pintimundo Nova Vida Salva-lê E vai girando, vai girando Manda, vai Vai de novo Que tá fraco Só vocês agora Galera da segunda Eu quero Galera da segunda Esse tamato é bagulho doido Tá faltando E a gente Já não corre realmente o tempo Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se apaixonar Grande parceira Domingos da 150 Temosa Missão Domingos Missão Domingos O Gapim tá aqui com a gente Acha a fronteira Viu, meu irmão Um abraço pra você Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Mas agora quero ver vocês Soltando a voz Nas cegas lindas Só vocês Vai Mais forte O que? Que eu tô E o que? Parceiro Marcinho Boy pra gente Bora Marcinho Mas tudo bem Se conquistar você Deixando a batida Detonar Simbocinho Vai Hoje eu vou te provar Escutar Parceiro Manoel Mercasinho Também Oliveira Ele e o Fabiano Arrasador Hoje ele é considerado Jamais detuba Valeu Vou ter o meu coração Que você deixou de lado Toca Desde Júnior Clim Nossa canção Que ela Que eu vou Lembrar Nós Dois 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 Tentei Quem sabe cana Quem sabe cana Benção Eita, você é rock doido 3, 2, 1, vai Fica criado Pega dos fãs, Zezinho Parceiro Branco também No rock de favela, ele o Anderson da Fox DJ Lucas Brassão Caqueado, caqueado Olha a Pantera Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo o bagulho E o parceiro Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Olha a visão Não dá pra enganar Quem já foi enganado Elas tão pensando Que o pai tá apaixonado Acabou o amor Fogo no faseado Acabou o amor Fogo no faseado Fogo no faseado Hoje eu vou comer O nosso atraso Os caras doidos da bachana tá aqui Eu sou DJ Eu sou DJ e não me iludo Sou sazão moral O DJ de outro mundo Eu sou DJ e não me iludo Ela quer me dar sua picação da fina Ela tá no terra Não tem um do baile É hoje que essa tia vira puta aqui no vale do relipa Preparando que já já tem show Pegue a missão assim Um abraço para a Beberia, pente fino Talapãe do Tamatá, talapãe do Malsi Só valeu Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do que é mais Quem perde é quem traz Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapá, tapá, tapá Dice, meu irmão Vou dar tapá, 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 capá Olha o pitbull Pus cabelo, tê-la Pus cabelo, tê-la Pus cabelo, tê-la Pus cabelo, tê-la Pute cabelo, tê-la Depausa, me comprex com a gente Um abraço para vocês Pente, 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 pente Pus cara doido, o Tamatá Também tá do lado do Tamatá Só valeu Pente, 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 pente Pus cabelo, tê-la Pua de adulto Quando os pitbulls passam, tu vira a cara, tu não olha Quando os pitbulls passam, tu pega a pé E pega a pé, os pitbulls pra cima Os pitbulls pra cima Os pitbulls pra cima Pitbulls travado Pitbulls travado Pitbulls travado Pitbulls travado Pitbulls travado Pitbulls travado E já já tem Léo Digital pra detomar Muito som Bole da pé Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Sempre curtindo Dinheiro no bolso e te ver E agora? Eu vou pro Rock de favela explodir Te ver de novo Eu já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar Eu quero ver só vocês assim Toma, toma Toma, toma, toma E só uma toma Toma, toma, toma E só vocês Toma, toma, toma 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 De quatro Depósito de bebida também Mil graus com a gente Um abraço pra vocês Toma, 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 toma Toma, toma, toma Daqui do rock Já tem Léo Se cadar o rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu... O Tchama, 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 Bebe É o verdadeiro puteiro Vamos pra Gaiola Que... Que tá tudo bom E agora? Pivote infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela E Tchama, Tchama E só vocês Senta, 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 senta Os coriga, essa bachada também Vai, droga Rapaz, essa bem, né, o digital Cheiro de perfume bom Cheiro de marala boa Tu tá na Gaió Várias malandras jogando Tu tá na Gaió Os amigos faturando Tu tá na Gaió Tu tá onde, minha filha? Vem sentando E toma Vem, tá na Gaió 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 Sentando, entando E é Gaió Vai descendo a danadinha O rock de favela vem chegando Léo Digital Vou tocar minha última, galera E você vem pra botar pressão Pra botar o show pra galera Mas quem tá apaixonado Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver Quando cê pediu pra terminar Quando cê pediu pra terminar Pente dedo no ovo Chora 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 Vocês são foda demais Todo mundo tem o amor E aí Especial pra você Ela e seu grande amor Tá do lado, viu Um abraço E na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Obrigado Obrigado O pescador DJ Valsi Filho O Antipático Chora 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 O que é isso?